Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, o Vira Informativo, o Inter tá dando um super limite para você comprar no Inter Shop, limite dobrado e muito mais, mais limite de crédito nas suas compras no Inter Shop, já sonhou com a possibilidade de aumentar o seu limite de crédito na hora de fazer aquela compra tão desejado Adi, no Inter Shop, isso é super possível, super limite, aqui vai estar a descrição como é, você escolhe ganhar cashback na compra ou ter mais limite na hora de escolher o seu produto favorito, aí você vai lá e ativa o super limite no Inter Shop, você aumenta o limite do seu cartão de crédito, temporariamente para fazer compras dentro do app com mais tranquilidade Ative o super limite, é super fácil, aqui tá mostrando como é que faz, você escolhe o cashback ou super limite Primeiro, abra o Inter Shop pelo seu aplicativo Inter, segundo clique em super limite, logo abaixo da barra de busca e pronto, agora é só aproveitar A Vale Reforçar, ao escolher a opção super limite, os benefícios do cashback é transformado em aumento de limite no seu cartão de crédito, portanto você não receberá dinheiro de volta na hora da compra, beleza? Conheça, conheça os CDBs com mais limite Já imaginou investir o dinheiro em render mais extra? Você pode, aqui ó, tá? Investir até 25 mil reais, de 100 a 25, tá? Curtiu ali, então, calma, o melhor, calma que o melhor, dá só uma olhada na quantidade de loja onde você pode aproveitar o super limite na hora de fazer a sua compra pelo Inter Shop, aqui tá algumas lojas, lá tem todas as lojas, né? E é só um exemplo Vem pro super app e aproveita mais esses benefícios de ser Inter World Um abraço, equipe do Banco Inter Então, tá dando super limite, né? Pra quem quer comprar, tipo assim, tem 2 mil e quer comprar uma televisão de 5 Agora é a chance Por causa do super limite É isso aí, gente O vídeo é um vídeo informativo Eu tenho parceria com o PagBank Quem quiser alguma máquina do PagBank Só acessar os links que eu deixo no canal Eu faço a compra e ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente Câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também São 7 máquinas do PagBank Que é o PagSeguro Eu deixo o link aí de mercado Bago PagBank Smart com câmera na frente Câmera atrás, flash LED Sistema operacional Android 4G A máquina também será sua Obrigado a todos que compram as máquinas Vão os meus links Se inscrevam no canal Dê um likezinho Estamos juntos Veja os comérciais pra ajudar o canal Tchau, tchau E agora é o momento De você comprar algo que dobra do valor do seu cartão de crédito Tchau, tchau Um abraço no Inter Shop com o super limite do Banco Inter